O assunto agora é saúde. O Brasil tem mais de 4 milhões e 400 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 150 mil mortes por coronavírus. Desde o início da pandemia, o governo federal repassou a estados e municípios mais de 44 bilhões de reais exclusivamente para o combate à Covid-19. Nós já identificamos muitos estados que estão voltando à normalidade. Evidentemente, uma nova normalidade, mas que já retornaram às aulas, já retornaram às atividades, já abriram seus clubes, o comércio já está voltando, abertura de cinemas, teatros, as praças de alimentação. Isso indica que nós estamos não resolvendo totalmente o problema da doença, mas estamos conseguindo controlar os seus efeitos. Estamos sabendo conviver com a doença, usando as medidas de prevenção, equipamentos de proteção individual, a higienização, a manutenção de uma distância de segurança, vivendo o nosso novo normal.